Rapaziada, eu tô passando aqui no comecinho do vídeo pra expectar porque esse vídeo não saiu ontem, mano É porque ele tomou copyright, velho Desculpa que eu tô falando baixo, porque eu tô editando isso aqui de manhã, velho Então, já que ele tomou copyright, eu vou tentar postar esse vídeo hoje, de manhã e outra noite Então, hoje vai sair dois vídeos, beleza? Me desculpem aí, então continue com o vídeo, falou Engraçado que a enfermeira Joy, ela fala Espero te ver novamente Gente, então ela quer dizer, tipo, espero que seu pokémon fique doente Para você precisar voltar no centro pokémon, tá ligado? É a mesma coisa de um De um, você tá com câncer Aí você segura do câncer e o enfermeiro fala Tchau, espero te ver de novo, tá ligado? WTF Copyright, copyright, copyright Copyright, copyright, copyright Copyright, copyright, copyright Copyright, copyright, copyright Copyright, copyright E yo, galera, beleza? Aqui quem fala é o T-File Game Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo que eu trago de pokémon Var e Regi pro canal Sim, rapaziada E dessa vez, vamos ir enfrentar o ginásio elétrico, mano E velho, o que a gente vai fazer antes de ir enfrentar o ginásio? A gente vai ter que pegar nosso Nidoking com esse velho aqui Tipo, eu não joguei depois que eu fiz aquele vídeo lá que eu postei Que no caso, quase ninguém viu Acho que não foi entregue, sei lá Não sei, eu acho que vocês estão enjoando Mas eu não ligo porque eu gosto desse jogo Enfim A gente vai precisar pegar Eu não joguei nada Então acho que ele não pôr nada Então eu vou pegar ele aqui Oi? Que vagabundo Ele não fez nada com o meu Nidoking, mano E mesmo assim eu tive que pagar 100 com ele, velho Vagabundo, mano Se lascar a criança do inferno Tô bravo Vamos agora Upar um pouco nosso Nidoking, né, mano Porque aquele tiozinho desgraçado não fez nada Queimar a casa dele Ô vagabundo Queimar a casa daquele velho Então, rapaziada Quando eu upar o Charizard, ó Quando eu upar o meu Nidoking Até mais ou menos o nível 22, 23, 24 24, né Eu volto com vocês, beleza? Então, já volto Charmeleon quer aprender cara feia, mano E eu não vou deixar ele aprender cara feia Serve pra nada Então, tchau cara feia Eu vou colocar Cavar no Nidoking, mano Pra ele ficar mais OP, mano Porque Cavar é um ataque muito bom Você lembrou? Acho que eu não coloquei o vídeo Eu acho que eu não coloquei Ele lutando contra os Os Diglets Mas, mano Cavar é muito bom Então eu vou colocar aqui Se você estiver seguindo meus passos Vou tirar e encarar essa merda Pronto, mano Ele aprendeu aqui Cavar Então, vamos lá Dig, né Então, quando eu terminar de upar ele Eu volto Aí, rapaziada Nidoking vai aprender um novo golpe aqui Vamos deletar aqui, ó Vai Colocar turbulência, mano Eu vou colocar no lugar do Focar energia aqui Que esse negócio aqui é uma merda Tá ligado? Aí vai ficar melhor nosso Nidoking Se eu não me engano Esse é um dos ataques mais tops de todos, mano Então, eu acho que ele já está pronto para a gente enfrentar o ginásio elétrico, mano Então, rapaziada Vamos ir enfrentar o ginásio elétrico, velho Vamos só passar aqui no centro Pokémon, né, velho Engraçado que a enfermeira Joy, ela fala Espero te ver novamente Então ela quer dizer, tipo Espero que seu Pokémon fique doente Para você precisar voltar no centro Pokémon, tá ligado? É a mesma coisa de um De um Você está com câncer Aí você segura do câncer E o enfermeiro fala Tchau Espero te ver de novo, tá ligado? WTF Tá, enfim Vamos parar de brisar Mano Chegamos aqui Aqui tem o puzzle Que é um dos mais chatos, mano Que eu já já vou explicar Qual é o puzzle, mano Mas primeiro eu vou matar aqui Esses carinha aqui, mano Que eu vou mostrar como o dig é bom Ou cavar Que eu pego Ah, não Aí, ó Usa o dig O cara fala Ué, sumiu Sumiu Aí volta o cavar na jaca do maluco E ele morre, mano Nossa, mano Esse ataque é top, velho Na verdade Magnamite Sei lá Não, não quero trocar pokémon, não Magnamite Acho que é assim que eu falo É Magnamite Acho que cavar também serve Então vamos aqui Matar o Magnamite Porque ele perde o ataque Porque eu estou no chão Aí eu volto Toma tapa É ele morre, tá ligado? Beleza Magnamite desmaiado Você derrotou Engenheiro Baile Baile Nossa, ganhei Mil e oito Caraca, tô rico Aqui não é lugar Para crianças Nem se for bom Quê? Se eu for bom Mesmo assim Não é lugar Para crianças Tá bom então, né? Jogou Pikachu Beleza Vamos usar nosso novo golpe Que a gente colocou Turbulência Ai Toma, 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 toma Esse golpe em inglês Se chama Trash E... Ah, me deixou Paralizado E Trash é... Dá três golpes, mano Ou seja Ele não vai parar de bater Enquanto não fazer os três golpes E depois desse ataque Ele fica confuso, mano Mas é bom É bom É bom Continua sendo bom Outro Pikachu Outro Trash Aí, ó Viu? Nem escolhi o ataque Ele já atacou Ele ataca três vezes seguidas E depois que acaba Ele fica... Atordoado Sei lá Pronto A gente já vai upando mais ele aqui Estouro Porque o Nidoking É um Pokémon muito forte, mano 672 Esse aqui não deu muito dinheiro, não O último treinador Na época do exército Sorge Era meu comandante Ele era um Tirano cruel Aí ele virou Treinador Pokémon Do Ginásio Elétrico Ou não Claro que não Você é um velho, mano O cara lá é mal novinho Sei lá Agora buguei Tá, vamos acabar aqui A Fim ainda conseguiu Dar um ataque rápido Eu tô paralisado Droga Eu vou precisar voltar lá No negócio Lá pra... Negócio não No centro Pokémon Meu Vai e usa, velho Isso Toma Beleza Super efetivo Ok Pikachu Pikachu Desmaia Eu ganho 400 XP Você derrotou Cavaleiro Tuki Tuker 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 Eu ganho 1656 Caraca Mano, tô rico, velho Agora eu vou ir ali no centro Pokémon Já volto Pronto, voltei E agora precisamos fazer Esse puzzle aqui Mano Que é assim Tá vendo esses baldes de lixo Parecem lixo Sei lá Você vai ter que achar um botão neles Que pode estar completamente aleatório Aí você achou um botão Quando você achar esse botão Você vai ter que achar o outro botão Mas você não pode errar Ou seja, eu achei esse botão O botão tava aqui Ah, o botão tá aqui Beleza, achei Aí você vai procurar o segundo botão Se você achar o botão Se você não achar o botão de primeira Você vai ter que voltar desde o começo Tá ligado? Você vai ter que achar o botão de novo Eu acho que eu não consegui explicar Mas ó Achei um botão aqui ó Ei Há um botão dentro da lixeira Pronto, aí eu desbloquei um ali em cima Agora tem outro raio ali Tá ligado? Agora se eu não achar o botão Tão certo agora Se eu errar a lixeira Vai voltar os dois raios Eu vou ter que achar tudo de novo Mas acho que Uma dica pra vocês aí Sempre funcionou comigo Não sei se vai funcionar agora Ou se era a sorte minha Sempre quando eu achava um botão Eu sempre tava na direita dele Tá ligado? Sempre tava aqui ó Falei? Sempre vai tá do lado Ah moleque Eu sou muito bom mano Dá licença aqui rapaz Beleza mano Ei você O que você acha que está fazendo aqui? Em combate você não sobreviveria Não com esse poder insignificante Digo Os pokémons elétricos salvou durante a guerra Eles paralisaram meus inimigos Farei o mesmo com você Tá prela? Então esse é o comandante lá Que o velho tava falando Mas se ele era o Aí ó Ele que é o comandante Que o velho tava falando Mas ele é novo E o velho é mal velho Como assim? Eu buguei 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 Tô bugado Tô bugado Voltorb Vai Nido King Acabe com esse Voltorb Cavar Cavar Desgrama Usa cavar Usa Cavar Voltorb Perde o ataque Toma Próximo Próximo Nido King Ganhou 600 Post XP Beleza Usará o Pikachu All right All right Pikachuzinho Vou usar a turbulência Toma Toma E toma Vai pra casa Do cacete E meu Nido King Ficou paralisado Ótimo Maravilha Era o que eu tava esperando O popo nível 24 Agora tá Ótimo Mano Leva o 24 Subiu algumas coisinhas ali O Nido Usará um Raio Shu Agora Que o Raio Shu Não é nada mais Nada menos Que um Pikachu Gordo É isso Ele umpa o Pikachu O Pikachu Fica gordo E vira o Raio Shu Tá ligado Olha lá Aumentou sua defesa Ah não Invasiva Beleza E Nido King Paralisado Já que Eu vou tentar usar Turbulência Vai Turbulência Toma Ah Errou Mano Que se lascar Acerta Turbulência Velho O cara Só aumentando A invasiva dele Imagina Não vou acertar Um golpe Mano Aí eu vou errar Tudo nessa desgraça Velho Para de notar isso Como que eu vou acertar Um negócio em você Se você fica Aumentando Sua invasiva Seu vagabundo Errei De novo Mano Tá então vai um dig Um dig Aí otário Fica com poison aí Bobão Bobão Alegre Toma ainda me escondo Na terra aqui Cadê Cadê Engraçado que aparece É Algumas partes em português Outras em inglês Traduziram o jogo Pela metade Tá ligado Olha ele tirou Poison Toma Toma Super efetivo Tchau 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 E vem pra nós Vem pra nós Vem pra nós Insignia De elétrico De elétrico Beleza Me desculpe Velo meu português Vem Isso foi um choque Calma aí Deixa eu falar de novo Minha frase Vem Vem comigo Insignia elétrica Acho que tu melhorou agora Você é um verdadeiro vencedor Bem Leve essa insigna Trovão Ah beleza Então deixa eu falar de novo Vem Vem comigo Insignia do trovão Você ganhou 2.46 Não Na moral Tô rico Na humildade Tô rico Tô rico A insígnia do trovão Aumenta a velocidade Dos seus pokémons Dos seus pokémons Beleza Isso também Permite que seu pokémon Use voar Tapran Você é especial Certamente Tome isso Recebeu TM34 E colo Tiofaiu colocou TM34 No tubo TM TM34 Contém Onda Choque Ensine A um pokémon Elétrico Que claro Vai ir pro nosso Pikachu Esse ataque Não é lá Nossa Mas é um ataque Bom Vai De Zero a dez Ele é Oito Tá ligado Cadê a onda Choque É isso aqui Porque o Pikachu Porque o Pikachu Fora pra pensar Mal tem Ataque elétrico Oxe meu Nidoki Pode aprender Um ataque elétrico Que aleatório Tira que A Ataque rápido Né mano Ou pancada Ataque rápido Vai E some Um Dois Três Opa Desculpa O microfone Caiu Aqui Um Dois Três Por fim Pikachu Esquece Ataque rápido E usou HM Trinta e Quatro Tá Achando Ligado Pikachu Aprende Onda De Choque Isso Rapaziada Beleza E Por fim Terminamos Aqui Em Vermilho Porque Eu não Aguento Mais Ver Este Lugar Mano A gente Tá em Vermilho Há muito Tempo A gente Tem que Meter o Pé Daqui Mano Então Isso A gente Vai Fazer No Próximo Episódio Da Nossa Grande Série Epicamente Épica De Pokémon Far Reg Mano Então É Isso Rapaziada Se Vocês Gostaram Se Vocês Querem Ver O Próximo Episódio Da A gente Sumir Daqui De Vermilho E Embora Daqui Mano E Vê Nossa Próxima Jornada Pokémon Qual Será O Próximo Pokémon Que Nós Iremos Pegar Hein Rapaziada Então É Isso Rapaziada Espero Que Vocês Tenham Gostado Lembrando Sábado Domingo Eu Não Posto Vídeo Então É Isso Valeu Até Foi o Game Fui Tchau Deixa O Like Tchau Tchau Tchau